Esses dois é um povo que não toma vergonha, não, porque toda hora eles aparecem sempre fazendo alguma coisa de comida. Comida. Ó, tá aqui, você acabando se cortando na goiabadinha. O outro ralando ali um quibe, sei lá que diabo é. Você fundi, amigo. Fundizinho, é. Hum, de queijinho. De queijo, de chocolate. Com marshmallows. Hum, muito bem. Lucas Maurício! Lucas Maurício! Vem comer! Tudo meu, tudo meu. Os pão velho, as carnes molho, as batatinhas poudre, o morango poudre, o guiabadinha, o guiabadinha. A véia poudre, tudo meu. Os pão feio, poudre meu. Mete.